Salve, salve, você que nos acompanha aqui na TV Campus. Nós estamos no centro de convenções da UFSM porque no dia 20 de novembro vai acontecer um evento da Banda Sinfônica da UFSM. Relembrando que dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então é um evento muito importante que o regente Dilber Alonso, que está aqui conosco, vai explicar. Dilber, o que vocês vão trazer para esse evento? Olá, tudo bem? O mais interessante de dar o nome do evento Vozes Negras é a Universidade Federal de Santa Maria, através da Pró-Reitoria de Extensão e o Observatório de Direitos Humanos, faz um evento especial, não absolutamente alusivo ao Dia da Consciência Negra, mas também alusivo àquela questão das vozes negras. Então a gente traz para o palco vertentes musicais da influência da música negra, desde o jazz, desde o disco da black music, o soul, o funk e toda essa influência chegando na música popular brasileira através do samba. Então um evento coordenado pelo maestro Tita Sartó, eu teria uma honra muito grande de estar dirigindo esse espetáculo, dando voz a esse movimento, porque a gente sabe que a presença do negro na sociedade tem muita influência. Então praticamente todos os ritmos que nós chamamos genuinamente de brasileiros, ritmos brasileiros, são ritmos dessa descendência, dessas vozes negras, dessa influência do que o negro faz pelo mundo através da música. E a gente leva para o palco essa proposta, um entretenimento, um concerto que seja algo divertido e que deixe uma mensagem. Uma mensagem de referência de que nós negros sempre fizemos muito mais do que apenas música. Então a gente traz uma voz de sentimento, a gente traz uma voz de influência. Quando se fala no jazz, nós teremos uma parte com o musical Chicago, uma versão quase que uma prévia de ter um entendimento de inúmeros personagens, que uma influência desde lá do início dos anos de 1930, 1940, todo aquele diferencial do jazz americano. E por que é propício a banda sinfônica? Desde a formação instrumental, os instrumentos de metade utilizados no palco, isso também tem uma influência da música negra, com as big bands, das jazz bands. E a banda sinfônica, os arranjos, são explorados de uma maneira muito brilhante, para que realmente o público consiga entender essa influência, como que isso se transformou em espetáculo. Então, nesse próximo dia 20, a gente tem um total intuito de trazer alegria, de levar diversão, de levar realmente aquilo que influenciou através da nossa música. O espetáculo tem ainda inúmeras participações, e dentro desse passeio dessa música, com todas essas vertentes, nós teremos também cantoras negras dando voz a essas vozes. Muito bem, que bom que você destacou as participações. Vão participar, junto com a banda sinfônica, a Escola de Samba Vila Brasil, e cantoras muito especiais, inclusive a Ediana Larruscaim, que está aqui conosco, e a Ariane Telima, as duas, com carreiras solo já consolidadas aqui em Santa Maria. Então, olá meninas, obrigada por conversarem conosco aqui na TV Campos. Campos, Ediana, o que que tu vai trazer, que vozes tu pretende dar voz neste evento? Então, bom dia. Esse evento é muito especial, muito importante, né? Pra a gente perceber que existem figuras aqui em Santa Maria, pertinho da gente, da nossa comunidade, que estão dando voz, dando representatividade pra todo o povo negro daqui de Santa Maria, que é uma cidade que abraça vários tipos de pessoas, né? Várias comunidades diferentes. Então, acredito que a importância de nós estarmos no palco, né? Sendo figuras de protagonismo, é muito importante. Assim como eu, quando cresci com o jazz, com a bossa nova, né? Desde pequena, tive como influência pessoas como Grace Jones, como Dona Summer, que me influenciaram, né? Então, agora, dia 20, estarei trazendo um pouco do jazz norte-americano, um pouco do musical, The Broadway, né? Pra relembrar esse estilo musical que vem tão influenciado pelo povo negro. Obrigada, Diana. E tu, Ariane, eu conheço teu trabalho, acompanho, tá? Fluindo muito legal aqui em Santa Maria. Ela traz o jazz. O que que tu vai trazer? O que que tu vai representar nesta data? Bom, eu vou trazer um pouco do blues, um pouco do soul, que é muito característico do meu trabalho autoral também. E vou ter a oportunidade de cantar uma música que é meio que um tema de vida pra mim, que é Feeling Good, da Nina Simone, que é uma artista, assim, que eu tenho como inspiração. Não apenas pra essas questões musicais, mas também pela militância, pelo ativismo, pelo que ela representava no palco, né? Uma mulher negra vindo da música erudita, tocando piano e cantando canções de militância, dando algum sentido, né? Pra época. E nós estamos numa época em que falar da consciência negra é mais do que importante, com tantos casos de racismo, com tantos casos de preconceito, poder dizer que aquele palco ali também é um espaço negro e que deve ter pessoas negras ali é muito importante. Então, a Nina Simone é uma grande parte disso. E eu vou levar toda essa representatividade dela através da música dela. Além de Sandra de Sá e Paula Lima, que eu vou dividir, né? Com a Ediana. Então, é uma baita felicidade. Não apenas representar ali, mas também trazer toda essa energia, todo esse imaginário, né? Muito obrigada, meninas. Obrigado, pessoal, por conversar conosco aqui da TV Campus. Então, fica o convite para o dia 20 de novembro, a partir das 7h30 da noite, aqui no Centro de Convenções. Banda Sinfônica apresenta Vozes Negras. Importante lembrar que é um evento com entrada gratuita e, como o pessoal reforçou, é um evento que vai muito além da cultura, é um evento político e social muito importante que aconteça nesse dia 20 aqui na nossa universidade. E, meninas, para encerrar, podem dar uma palhinha do que o pessoal vai encontrar no dia 20? Os meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir O meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Na verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo E tem cabelo duro Sa-ra-ra-ra-crioulo Sa-ra-ra-crioulo Sa-ra-ra-crioulo Sa-ra-ra, sa-ra-ra